Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu quero jogar esse jogo Estou vindo com a irmã da minha amiga Espera aí Fala oi mamãe 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 Vou abrir o chat aqui Ela está Aqui Pela Primeira vez Para jogar na mão Deixa eu escrever aqui no chat Para jogar Para jogar na mão Deixa eu deixar o chat aberto Isso aqui é muita checkpoint E um milagre E Descosto do Clash Não Acho que sim Ah tá Ela disse que tá A gente tem um individual então Ela não pode falar a voz dele Eu disse que era ruim Hum Tá ok Eu tô falando baixo Eu não quero atrapalhar mesmo não Que ela tá concentrada aqui no meu lado jogando Espera aí Ai Não Aqui ó Aqui ó Ai Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Eita Pera Ué Aqui Pera é a primeira vez que eu estou aqui ela é muito boa é porque eu sou uma sonestra eu estou jogando isso aqui pela primeira vez que raio deixa eu tentar aqui é isso agora vai e não peraí, bora tentar pela segunda vez peraí, deixa eu tentar acertar deixa eu tentar aqui pelo menos não acerto vai ser vai ser é que o mal não estava dando certo peraí, eu já estava me querendo ah, que ódio vou tentar aquele outro menina já está no final é muito fácil ai gente, desculpa que é minha cachorra ele é um lindo barulho do ventilador porque ele está com calor não acredito eu errei aqui vamos tentar olha aqui a meninzita ela está aqui ok, de novo agora agora pula agora pula agora pula agora pula que ódio eu não sei se eu estou acertando eu não sei se eu estou acertando eu não sei se eu estou no final não sei o tempo que está acertando e agora é mas eu estou preocupada com a câmera que está ajudando humm eu estou eu estou acertando a câmera de muito Eu nunca fiz um ano que eu tenho pra cá, eu já tenho minutos, mas eu até conheci o meu outro. Eu quero comigo viver. Eu sou muito ruim. Gente, eu tenho nada muito do meu futuro. Ah, que divertido. Espera. Eu sou. Ai, que susto. Ai, que susto. Agora pula aqui. Não, não, não. Tá bom. De novo. Eu tinha pensado já para o celular. E eu que me dito que eu não tenho de tudo. Eu tinha pensado que eu decido que ele até o microfone não tem. Aqueles caras que eu me mando. Espera aí. Eu cheguei. É do mesmo jeito que eu jogaria. Ah, eu me lembrei daquele vídeo que eu mandei para vocês que eu ia simplesmente responder comentário. Se eu vou jogar, eu vou jogar. Aí eu vou... Eu vou jogar, né? Eu vou jogar. Aí vocês vão responder. Eu estou aqui de boa, né? A Manu é a amiga da minha irmã. Eu estou explicando a vocês quem é ela. Ela é a melhor amiga da minha irmã. A gente joga juntas. Ah, mas por que a gente joga com as irmãs? Enfim... É porque eu não tenho. E também ela não tem vontade de instalar. Aí por... Gente, vocês viram que eu tenho uma giratória? E esse vídeo eu vou tentar editar e ficar bem engraçado. Que é porque é o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo de Xbox. O quarto. Eu não lembro quantas vezes. Mas se vocês querem mais robô, vocês vão me falar. Que aí eu jogo, vários jogos com ela. Com ela. E eu... Sozinha. Começou que eu joguei sozinha. Então vocês vão pedir. Joga com ela. What the fuck? O quê? Como é que eu morro ali? Eu sou uma chata da vida. 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 De novo. Vai. Isso. Pula. Pula. Pisa em cima da cabeça alta. A gente ia pular. Bora. Agora. Ui. Ué. 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 Olha que bonitinho o negocinho que ela tem na perna e na mão. Tua. Ué. Ué. Ue. Tocatunca. 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 Eu estou bastando. O bostê 4 versos. Ela tem ela. É. Eu vou ver o que ela falar. Só o conto de ela no final do fim. Que medo, pensei que eu ia cair Gente, por que todo mundo tá pulando? Gente, eu sou ruim, nunca vou chegar no final Gente, eu vou dar uma cortada e tentar deixar ele no final E aí tá aí pro final Eu desisto Eu desisto Eu desisto, não aguento mais Eu já morri Eu desisto Eu desisto Eu desisto Mesmo que ainda não fosse muito pra ser só alguns minutos Eu simplesmente não cansei Eu não aguento, me irritei, me irritei Mesmo que foi pouco minutos Eu me irritei E tô esperando Amanhã Peraí, deixa eu chamar aqui E esse é o vídeo Eu vou chamar ela pra gente terminar o vídeo Bora terminar o vídeo Peraí, vou esperar a menina A sua ex-leta Vou dar uma cortada aqui Essa menina A gente travou Peraí E fui Peraí Peraí